Olá a todos, me chamo Jocely, eu sou analista da Olymp Trade e neste vídeo vamos conversar sobre uma estratégia muito especial chamada Sexta. Essa é uma estratégia do departamento VIP da Olymp Trade, mas neste vídeo vou explicar como montar ela gratuitamente. Então lá, vamos começar nosso vídeo. Então pessoal, essa estratégia que se chama Sexta é uma estratégia de correção para FTT, tá bom? Ela pode ser utilizada em qualquer time frame, que seja de um minuto ou mais, ou seja, o único time frame que ela não é recomendada é o time frame de 15 segundos, tá bom? A análise de time frame. Bom, essa estratégia, não se esqueça, é uma estratégia especial que a gente tem aqui na Olymp Trade. Ela pode ser comprada aqui na aba de estratégia de negociação, aqui embaixo, onde a gente tem, veja, sexta-feira, a gente pode desbloquear. Ela está disponível para as pessoas que já têm o status Advanced, ou seja, já estão disponíveis. Veja que ela aparece como disponível também para Forex, ela é recomendada para Forex, mas eu particularmente prefiro trabalhar com ela em FTT, tá bom? Ela pode ser trabalhada com Forex, sem problema nenhum. Mas eu, neste vídeo, vou ensinar vocês a trabalhar com FTT exclusivamente, ok? Bom, essa estratégia pode ser desbloqueada caso você não tenha esse status de Advanced ainda, e só indo no mercado, vá lá e compra. Mas eu vou ensinar vocês a montá-la manualmente. Como eu falei, ela é uma estratégia de correção, ela utiliza três médias móveis exponenciais ao mesmo tempo, com períodos diferentes, claro. Então, já coloquei as três médias móveis, agora eu vou configurá-las, sempre clicando nesse lapisinho aqui em cima. Primeiro, a média móvel exponencial, vou mudar o período aqui para 5. Vou aumentar a grossura da linha para ficar mais claro para vocês, e vou mudar a cor para azul, só para ficar mais claro, ok? Aqui, vou mudar essa média móvel exponencial para 13 períodos, e eu vou colocar um laranja, para ficar também mais fácil de ser visualizada. E a última média móvel é de 55 períodos. Não se esqueça que quanto maior a média móvel, mais forte o sinal é, seja de suporte, de resistência, enfim, ou de um sinal de cruzamento mesmo. Bom, aqui a gente tem as três linhas da nossa estratégia já prontas, e a gente tem uma estratégia super fácil de ser compreendida. A gente tem essas três médias móveis, e a média móvel de 5 períodos, essa média móvel mais rápida, em azul, é a nossa linha de sinal. Ou seja, quando ela cruza o gráfico de cima para baixo, como aqui, por exemplo, a gente tem um sinal de venda. Ou seja, ela cruzou qualquer um das outras duas médias móveis exponenciais. Cruzando qualquer uma delas, a gente tem um sinal de compra ou de venda. Aqui, nesse caso específico, cruzou a média móvel exponencial de 13 períodos de cima para baixo, a gente teve uma operação que a gente tem ainda uma operação de venda, uma operação de queda bem interessante. A duração da tua operação é de 2 a 4 time frames, ou seja, eu estou analisando aqui 15 minutos. A duração da minha operação será de 30 minutos até 1 hora. Ou seja, nesse exemplo, se eu tivesse aberto a operação exatamente aqui, na abertura dessa vela, a gente teria aqui, ó, uma, duas velas, operação positiva. Uma, duas, ou seja, 4 time frames e a operação ainda seria positiva, mesmo com essa pequena correçãozinha, tá bom? Um outro exemplo, agora um exemplo de compra, aconteceu aqui atrás. O gráfico vinha se desvalorizando, tocou nesse suporte aqui na média móvel de 55 períodos, que é um suporte relevante, não se esqueça, quanto maior o time frame, quanto maior o período, analisado dentro de uma média móvel, mais forte é o sinal. Então, aqui um suporte bem relevante, tocou no suporte, começou a subir, a se valorizar, e aqui a gente teve a confirmação na nossa operação nos baseando na estratégia sexta, ok? Então, aqui a gente teve o cruzamento, veja que a vela já subiu bastante, mas continuou a subir e confirmou aqui um patamar, um topo bem legal, mas se a gente tivesse aberto a operação, tanto aqui nessa vela ou nessa aqui, seja de dois períodos ou quatro períodos da duração da nossa operação, seria ela positiva, tá bom? Então, estratégia bem fácil, cruzou a média móvel de cinco períodos, tanto na média móvel de 13, quanto na de 55, pra cima ou pra baixo, um sinal de compra ou de venda, dependendo da situação específica do gráfico, tá bom? Se você gostou dessa estratégia, se gostou da minha explicação, do material, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir o vídeo, ativar as notificações pra não perder nenhum vídeo novo, e claro, dúvidas, perguntas, comentários, coloca tudo aqui embaixo na caixa de comentários ou no chat ao vivo, tá bom? Vejo vocês no próximo vídeo, até mais, valeu, abraços! Tchau, tchau!